Eu não consigo ver vocês, mas eu não consigo ver o seminário. Não deixa eu... Embora eu não saiba mexer com computador, eu tenho 50 computadores na mensal. Muito bem. Pode gravar, não há problema nenhum. Então, a gente pode começar com 20 minutos de atraso. Não tem problema. Fazer só uma apresentação inicial rápida, né? Para introduzir, a gente começa sem muita atraso. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje, continuando a sequência de seminários aqui do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós temos aí como convidado o professor Sérgio Magalhães, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vou ser de mais direto. Vou convidar o professor Adalto para fazer uma introdução formal aqui, rápida. E a gente dá início, então, ao seminário. Adalto, palavra sua. Obrigado e boa tarde a todos e a todas. É realmente um grande prazer ter o professor Sérgio Magalhães para apresentar esse nosso seminário. Vou falar rapidamente do Sérgio, que se conhece há muitos, realmente muitos anos. Para você ver, ele tem dificuldade em usar tecnologia nova. Portanto, é da minha geração. Eu creio que conheci o Sérgio, nasce em Brasília, nas famosas escolas do Instituto de Matéria Condensada, onde a gente encontrou e se divertiu bastante, fez bons cursos juntos. Depois, o Sérgio, passou um período rápido, acho que um ano em Oxford. Acho que foi no Império Acola, não sério. Não, foi em Oxford mesmo. Na Universidade de... Voltou para o Brasil e estabeleceu-se na Serra Gaúcha. Não, não, não a Serra, em Santa Maria. Santa Maria, falei, exatamente, em Santa Maria. Passou um tempo lá, depois, passasse um tempo no CBPF, não é isso? Não, na UF, na Universidade de Madrid. Na UF, exatamente. E agora está na UF, na Universidade de Rio Grande do Sul. E sempre trabalhando com esses sistemas fortemente interagentes. é, de fato, um especialista em Spinglass, envolvendo essas interações complexas, com frustração, Spinglass. E, realmente, é um prazer vê-lo de novo, mesmo que essa distância seja. Muito obrigado por ter aceito dar esse seminário. E a palavra é toda a sua. Bom, eu agradeço muito o convite do Adalto. É um grande prazer rever o Adalto. Acho que o nosso último contato não foi muito... Envolvia a morte do professor Obrad Moreira, o falecimento do professor Obrad. Foi uma grande perda para todos nós. Principalmente para vocês aí de Pernambuco, que tiveram oportunidade de conviver com ele pessoalmente. Então, mas, bom, é um grande prazer estar aqui. Eu vou, como vocês viram, eu não sou muito... Eu tenho uma certa dificuldade em lidar com essas novas ferramentas. Então, esse vai ser o meu primeiro seminário remoto. Então, espero que, da minha apresentação, vocês aproveitem alguma coisa. Então, como o Adalto disse, eu tenho interesse em sistemas interagentes. Eu tenho trabalhado muito em esses sistemas de SPIN e também em outros tipos de sistemas interagentes, que são de outra... Não vale a pena mencionar aqui. Mas, em particular, o que me interessa nesse problema da desordem é alguma coisa que me acompanha desde o doutorado. Então, mais recentemente, apareceu um novo tema para mim, que era esse interplay, esse jogo entre desordem e frustração. Frustração aqui... Eu vou definir isso aí. E isso tem ocupado, nos últimos anos, assim, o meu interesse. Um dos meus interesses. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar a equipe, o grupo com quem eu interajo nesse tema. Esse pessoal, como eu disse, eu passei um bom tempo em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, lá em Santa Maria, eu comecei a trabalhar nesse assunto com esse rapaz aqui, o Fábio Zimmer, que foi meu orientador de doutorado, mas, hoje em dia, é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Com um aluno dele, o Matheus Schmidt, e esse rapaz aqui, que também foi meu aluno de doutorado. E agora, recentemente, na URGS, eu tenho interagido nesse tema muito com o professor Rubem Erickson, que eu acho que o Adalto conhece também, da nossa geração, Adalto. Ele está tão careca quanto... Não, eu estou melhor que ele. Esse rapaz aqui está fazendo o doutorado conosco, nesse assunto de frustração e desordem e frustração. E esse outro rapaz aqui é do nosso grupo mais, o Julio Anfaundes aqui. Ô, Sérgio, desculpa atrapalhar, mas acho que a transparência não está passando. Não está passando? Então, deixa eu voltar para o seminário. Está no primeiro, está na primeira ainda. Então, deixa eu voltar para o seminário aqui. Vamos ver aqui. Voltar para... Tá. Então, eu vou passar aqui, esse aqui. Vou voltar de novo. Onde é que... Eu acho que está passando aí para você. Está passando para você. Você tem que colocar no modo apresentação. Modo apresentação. Poxa, agora como é que eu faço para colocar no modo apresentação? Ele está no modo normal, assim, né? Está dentro do programa. E aí, você vai descendo, ou você coloca no modo apresentação? Eu acho que você tem que entrar em ver, aí no seu... Nesse seu... Na sua apresentação, nessa sua tela. Tem escrito ali em cima, arquivo, editar, ver. Você clica em ver. Lá em cima tem arquivo, editar, ver. Tem um menuzinho, está vendo lá em cima? Isso. Aí você vai em ver, clica ali, ele deve abrir um menu, aí tem modo apresentação. Vamos botar aqui. É em ver. Isso. No próximo. Ver. Isso, clica aí. Uma apresentação. Está aqui. Pronto. Agora ficou. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, eu estava aqui me referindo a esse grupo aqui, o Matheus Schmidt, o Fábio Zimmer e o Carlos Moraes, que são o pessoal que trabalhou comigo em Santa Maria, e depois se espalharam pelo mundo ali. E agora eu estou com esse pessoal da URCS trabalhando aqui, o Alexandre, o Rubio é nosso colega aqui, meu colega aqui do Estúdio Física, o Alexandre Silveira, nosso aluno de doutorado, a gente orienta ele, orienta em conjunto ele nesse assunto de frustração e desordem. E esse outro rapaz também faz parte do grupo, mas ele não está diretamente envolvido nesse assunto. Muito bem. Vocês estão conseguindo acompanhar agora? Sim, claro. Claro. Então, o que eu vou falar, eu vou fazer uma introdução do problema, que talvez seja a parte mais interessante do seminário, introdução de conceitos, e vou, basicamente, eu vou falar do primeiro, no primeiro tópico aqui, frustração aleatória e frustração geométrica. E vou falar um pouquinho dessa handle network e conectividade finita. Os outros dois temas eu acho que não vai dar tempo de falar, embora eles sejam interessantes também. Bom, muito bem. O que que, qual é o problema fundamental aqui? A gente tem, quando se trata de frustração e desordem, esse quadro eu achei aqui num artigo de review, mas eu acho que ele sintetiza bem o que que a gente está tentando explorar nesse problema. Então, quando eu tenho baixa desordem, baixa frustração, eu tenho aquelas fases magnéticas que são usuais, que a gente aprende em qualquer curso de sólidos. Ferro-magnetismo, antiferro-magnetismo. Quando eu começo a colocar desordem, em baixa frustração, eu entro num mundo novo. Por exemplo, seguindo a reta aqui, quando eu aumento a desordem, eu entro num mundo muito interessante, que são dos campos aleatórios, dos random fields. Mas, quando eu começo a colocar desordem e frustração em conjunto, eu já vou explicar mais exatamente qual é o conceito de frustração, o que que a gente deve entender exatamente por frustração. A gente entra num mundo que é o mundo do vidro de espinha, o spin glance. Mas existe um outro mundo, quando a desordem é baixa, e a gente ainda pode ter frustração, mas a frustração, a natureza dessa frustração, a origem dessa frustração é puramente geométrica. Ela tem a ver com a geometria da rede. Agora, uma pergunta importante é como é que a gente mede essa frustração geométrica? Existe uma forma bem exata de medir frustração geométrica usando esse critério aqui, opa, usando o critério de computar aqui esse nível de frustração. Essa TF aqui é a temperatura de ordenamento. Aqui TF é por causa de temperatura de freezing, eu estava pensando em spin glance, mas pode ser qualquer temperatura de ordenamento. Pode ser, por exemplo, a temperatura de neal, que está aqui na figura que está desenhada. Muito bem, então, se eu faço a razão entre a temperatura de que o rio vai, que é esse teta, sobre a temperatura de ordenamento, eu tenho um critério para saber se o meu sistema é muito frustrado ou ele é baixamente frustrado. Basicamente, é essa razão aqui. Então, quando a temperatura de ordenamento é da ordem da temperatura de que o rio vai, o sistema é fracamente frustrado, não tem nada de muito interessante, quer dizer, muitas coisas interessantes acontecem, mas não sob o ponto de vista da frustração. Agora, quando a temperatura de ordenamento é muito menor que a temperatura de que o rio vai, a gente pode afirmar com certeza que o sistema é fortemente frustrado. É esse regime que me interessa aqui nessa discussão. Muito bem, mas vamos voltar para essa ideia de frustração e desordem. Esses sistemas físicos que têm ordem, têm fase, vidro de spin, e são conhecidas desde a década de 70. O vidro de spin é um velho conhecido que assombra muita gente faz muito tempo. Então, qual é o mecanismo, um dos mecanismos para gerar vidro de spin? É fazer uma deposição de impurezas magnéticas. Então, quando eu falo deposição de impurezas magnéticas, tem que vir na cabeça de vocês a ideia de desordem. Então, eu faço essa deposição de impurezas magnéticas num mar de elétrons. Isso gera uma interação chamada interação RKKY. Essa interação RKKY é uma interação de longo alcance, é uma interação entre as impurezas magnéticas carregadas pelos elétrons de condução. Então, ela é de longo alcance, e ela tem uma característica muito interessante, ela é oscilatória também. Então, ela oscila, como mostra a figura aqui, entre mais e menos, mais e menos. É como se essa interação RKKY fosse antiferromagnética e ferromagnética, e voltasse a ser antiferromagnética, dependendo da posição. Isso gera um mecanismo de interações competitivas entre interações antiferro e interações ferromagnéticas. Qual é o efeito que isso pode produzir? Então, a gente pega um exemplo bem trivial, bem simples, uma rede quadrada, onde eu tenho ali nos vértices, nos pontos pretos aqui da minha rede quadrada, estão localizados os meus spins. Para não complicar muito, são spins de EASY. Só pode assumir valores mais e menos. Então, eu vou admitir, por exemplo, que não tenha desordem. Então, a falta de desordem corresponde aqui à minha rede quadrada do lado esquerdo, onde eu tenho duas interações ferro e duas interações antiferro. Se as interações são ferro, os meus spins, eu estou falando aqui da parte superior da minha rede quadrada, se a interação é ferro, os meus spins ordenam na mesma direção. Se as interações são spins paralelos, para cima, se as interações são antiferro, eles ordenam de forma antiparalela. Então, eu pego aqui a primeira, a parte de cima, vou percorrendo no sentido anti-horário, eu tenho interações ferro, os dois spins estão aliados para cima, depois eu tenho uma interação antiferro, os dois spins estão aliados de forma antiparalela, depois eu tenho outra interação antiferro, os dois spins continuam aliados de maneira antiparalela, depois eu volto a ter uma interação ferro e os spins voltam a se aliar os dois para cima. Essa rede é o que ela está feliz, ela está perfeita. O que acontece, por exemplo, se eu agora, em vez de ter duas interações ferro, duas interações antiferro, eu tenho três interações ferro. Eu faço o mesmo caminho e vou ver que acontece uma coisa muito estranha. Eu vou percorrer o mesmo caminho, as duas ferro, as duas para cima, mais uma ferro, as duas para cima, agora eu tenho uma interação antiferro, a linha antiparalela, mas eu tenho uma interação ferro, a última interação aqui. Então, o que acontece, se eu olhar para a parte de baixo da minha rede quadrada, a interação antiferro forçaria os spins a se alinharem de forma antiparalela, mas eu tenho uma última interação ferro, que forçaria os spins a se alinharem de forma paralela. O que isso significa? O sistema começa a se frustrar. Se frustrar, nesse caso, é que ele não sabe, nesse último spin aqui, no canto de baixo da minha rede quadrada, se ele é linha para cima, paralela, ou se ele é linha para baixo. Então, ele fica frustrado e, na verdade, a parte dessa expressão frustração, ele cria uma degenerescência de configurações. Essa degenerescência de configurações, que parece uma brincadeira boba numa rede quadrada, aqui tem consequências brutais, consequências físicas brutais, quero dizer interessantes. Muito bem. Então, o que é um video spin? Bom, um video spin é alguma coisa que reflete essa frustração que foi gerada pela desordem, pelas interações competitivas, no caso que a gente está falando, de impurezas magnéticas depositadas aleatoriamente no mar de elétrons, gerando a interação RKKY, ela gera, por exemplo, alguma coisa que é muito nova em relação às ordens de longo alcance magnéticas que a gente conhece. A ordem ferromagnética, que corresponde ao item B, é bom, como eu disse, a gente, num curso de sólidos ou um curso de mecânica estatística, é uma coisa que a gente vê e entende rapidamente. A fase antiferro, a ordem de ferro, é a mesma coisa. Num curso de sólidos, a gente é exposto a essa ideia, mas o vidro de spin, opa, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Ele está aqui colocado na figura A. Ele aparentemente não tem ordem de longo alcance nenhuma. Não é possível identificar, se a gente compara com os dois desenhos, B e C, alguma ordem de longo alcance. No entanto, o vidro de spin, que parece esse caos, essa coisa estranha, ele tem uma ordem de longo alcance, ele tem um comportamento coletivo. E essa ordem de longo alcance pode ser representada, a transição da fase paramagnética para essa ordem de longo alcance que a gente está chamando de vidro de spin, pode ser representada por um parâmetro de ordem. Um parâmetro de ordem complicado, mas ainda assim, ela se encaixa naquela representação que a gente conhece de transições de fase. Assim como a gente tem para a fase ferromagnética, a magnetização, para a fase anti-ferro, a magnetização estágra, também no vidro de spin a gente vai ter um parâmetro de ordem. Então, essa é uma fase, ela é exótica nesse sentido, que ela parece não ter ordem de longo alcance, bom, mas ela tem. Na verdade, a gente pode pensar, quando eu quero, na verdade, eu quero dizer, existe um parâmetro de ordem que representa a fase vidro de spin. Muito bem. Agora, como é que a gente caracteriza experimentalmente a fase vidro de spin? Bom, a primeira coisa estranha é, bom, não é a suscetibilidade, não é nenhuma divergência na suscetibilidade linear que dá a transição vidro de spin, é na suscetibilidade não linear. E outra coisa estranha é que na temperatura de freezing, na temperatura que ordena o vidro de spin, que a gente chama de freezing, por isso que eu botei ali TF, ah, o calor específico não tem nenhuma anomalia. Pelo contrário, o calor específico tem o máximo alargado a uma certa temperatura, que é maior que a temperatura de freezing, que é maior que a temperatura de transição vidro de spin. Esse comportamento da suscetibilidade é uma coisa muito interessante, porque ele pode ser explicado como sendo a formação de pequenos clusters, que são anteriores, essa formação de clusters está a uma temperatura mais alta que a temperatura de freezing, que a temperatura da transição vidro de spin. Então, um pouco antes do ordenamento vidro de spin, mesmo na fase paramagnética, o sistema começa a formar esses pequenos clusters. E essa formação de pequenos clusters que determina o comportamento do calor específico. Essa, eu fiz questão de colocar esses dois pontos, porque, para fazer o contraste bem forte entre uma quantidade física que diverge na transição de fase, na temperatura de transição, e o calor específico. Mas essa formação de pequenos clusters deu origem, antes de falar na formação de pequenos clusters, eu ia falar na teoria para vidro de spin, mas acho isso aqui muito técnico, e se vocês me permitem, eu vou falar rapidamente que a teoria para descrever vidro de spin, pelo menos na formulação do Paris, ela deu origem a uma série de discussões muito técnicas, e a introdução de uma técnica chamada método das réplicas. Muito bem, então, basicamente, quando a gente precisa calcular a termodinâmica do vidro de spin, a gente calcula a energia livre, mas a gente tem que fazer uma média da energia livre sobre as configurações. Bom, só para deixar bem claro, eu estou falando aqui, eu estou pensando no modelo de Ease, que está na equação 1 aqui, então eu tenho aqui o acoplamento entre os spins e a desordem nessa modelagem da abordagem do Paris, que foi, na verdade, proposta inicialmente pelo Edwards e o Anderson, e depois teve uma solução campo-média exata proposta pelo Schenton, Kirk e Patrick, e essa solução campo-média exata teve problemas, e hoje em dia a gente conhece isso como abordagem de Paris, pelo menos eu conheço. Muito bem, então o que acontece é que nessa formulação teórica a desordem está toda colocada nesse termo de acoplamento J e J entre os spins de Ease localizados na posição IDO da rede e na posição J da rede. Muito bem, então se eu quero calcular energia livre eu preciso fazer uma média sobre essa variável aleatória J e J, e para fazer a média sobre essa variável aleatória eu preciso então usar o método das réplicas, e esse método das réplicas, eu não quero entrar em detalhes, ele dá um problema efetivo, que é um problema de muitos corpos que em campo médio pode ser resolvido exatamente. Muito bem, mas eu não quero entrar muito nisso porque eu não quero que vocês tenham nenhum pesadelo. Mas o ponto importante é que isso, o que eu vou falar a partir de agora, essa transparência tem a ver com um grande físico aí de Pernambuco, o professor Jair de Almeida, que tem uma, nesse problema vidro de spin, tem uma contribuição fundamental, que ele, aliás, o artigo dele com o professor Taulos, acho que talvez seja o artigo mais citado do problema de vidro de spins. Então, o problema é que a solução vidro de spin, ela, ela, ela sofre de uma patologia complicada, ela, ela, a solução, pelo menos a solução mais simples que a gente conhece como simetria de réplica, ela é sempre instável. E quem dá a estabilidade da solução, quem mostra que a solução é sempre estável, essa solução com simetria de réplica, esse, esse alto valor que a gente chama de cuperon. Então, quando esse cuperon é maior que zero, a gente tem uma solução estável, simples, que corresponde à fase paramagnética. Quando esse cuperon é menor que zero, a gente tem a solução com simetria de réplica, é um jargão, não é importante. Quando o cuperon é menor que zero, a gente tem a solução instável e gera uma coisa muito complicada que a gente chama fase com quebra de simetria de réplica, que na verdade corresponde nessa descrição à fase vídeo-spin. Então, tudo isso para dizer que uma das maneiras que a gente tem do ponto de vista da teoria para saber quando é que é a transição vídeo-spin, qual é a temperatura que corresponde à transição vídeo-spin, é exatamente quando esse cuperon vale zero. E a gente pode mostrar que esse cuperon vale zero, que existe uma relação entre a suscetibilidade não linear, que como eu disse para vocês, ela marca a transição experimentalmente a transição vídeo-spin, ela é diretamente relacionada com o inverso do cuperon. Então, quando o cuperon vai a zero, a suscetibilidade não linear vai infinita. Muito bem, mas isso, o calor específico continua, essa descrição não altera nada não altera nada do que foi dito em relação ao calor específico. Para descrever o calor específico desse sistema vídeo-spin, eu continuo precisando, eu continuo interpretando com a formação desses pequenos clusters a uma temperatura mais alta que a temperatura de freezer, que é a temperatura de transição de fase vídeo-spin. Muito bem, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o modelo de easing, que é o modelo mais simples, que eu acho que a gente aprende também, a primeira coisa que a gente aprende de uma cadeira de mecânica estatística é o modelo de easing. Muito bem, então, o que eu faço é clusterizar o modelo de easing. Eu pego essa soma sobre i e j, que são somas sobre os meus sítios, e reordeno essa soma de tal forma que eu posso separar o meu modelo de easing inicial que está na equação 5 na forma do modelo de easing, que é o mesmo que está na equação 7. Eu tenho um termo, o termo da esquerda, o primeiro termo, é um termo intracluster, e o termo da direita é um termo intercluster. Então, esse termo da direita, aliás, o primeiro termo intracluster, é um termo normal. Eu tenho que dar um jeito de tratar ele, dar um jeito de resolver esse primeiro termo. Mas a parte da desordem aparece no termo intercluster, que é o segundo termo. Esse segundo termo aqui, então, tem essa parte intercluster, a desordem aparece, como foi discutir antes com vocês, ela aparece nesse acoplamento aqui, o J, J, I, Mi, J, 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 Lambda, que agora não é mais um acoplamento entre spins individuais, é um acoplamento entre clusters. clusters. Então, eu posso aplicar toda a ferramenta que eu aprendi na abordagem do Parise para tratar vidro de spins, réplicas, simetria de réplicas, quebra de simetria de réplicas, que não vale a pena entrar nesses detalhes técnicos, eu posso aplicar em tudo isso que eu aprendi, eu posso aplicar nessa parte intercluster. Então, o problema final vai aparecer como se eu fosse, agora, estivesse escrevendo o problema em uma vida de spins, só que em vez de tratar com spins individuais, eu trato com clusters. E o cluster, se fossem spins de ISA individuais, a gente sabe que ele assume dois valores, mais ou menos um, ou mais ou menos um meio. Agora, o cluster não, o cluster tem o seu spin total, que é determinado pela sua estrutura interna e pela temperatura. Então, o spin total do cluster é uma coisa complicada. E exatamente daí que vem todas as coisas estranhas que o meu título se refere, o título desse seminário se refere. Porque o spin total do cluster, como eu disse, é uma coisa que depende da combinação de muitas outras coisas, a estrutura interna, a geometria do cluster, a temperatura, o tipo de interação que tem dentro do cluster, etc. Muito bem, mas essa clusterização foi proposta em 1978 para esses dois autores que estão aqui no pé da minha transparência, para explicar o calor específico do sistema vidro de spin. Quando eles clusterizaram da maneira que eu acabei de escrever, eles não só conseguem obter a temperatura de transição vidro de spin, mas eles também conseguem obter aquele máximo do calor específico que aparece acima da transição vidro de spin. Então, esse procedimento de clusterização, ele é interessante porque ele acaba sendo a descrição mais... Ele consegue descrever várias coisas do problema vidro de spin ao mesmo tempo. A suscetibilidade não uniar, o calor específico em particular. Muito bem. Mas agora eu paro um pouquinho e volto para essa ideia de frustração em geometria. Eu tinha colocado a rede quadrada no início da nossa discussão a rede quadrada e fiz uma distribuição de interações ferro e anti-ferro que estavam de uma maneira ou de outra modelando a desordem no problema. Muito bem. Então, aquilo gerou, como a gente discutiu, uma coisa chamada frustração, mas existe um outro mecanismo para gerar frustração. Um mecanismo, por exemplo, em que na desordem não tem papel nenhum. Eu pego, por exemplo, a rede triangular que está aqui à esquerda do meu slide, está aqui em cima, em cima à esquerda do meu slide, boto ali spins de easing e boto agora interações anti-ferro. Se eu fizer a mesma contagem, eu vou ver ali embaixo os dois spins estão bem satisfeitos. Mas a interação anti-ferro, se eu estou pegando aqui o spin que está para cima do lado esquerdo, ele tenderia a botar o spin do vértice aqui da minha rede triangular para baixo. Mas o outro spin está para baixo, a interação anti-ferro, ele tenderia a botar o spin aqui do vértice do meu triângulo para cima. Gerei frustração de novo. É o mesmo mecanismo, eu criei uma degenerescência de configurações de spins no meu problema. Aí vocês... Bom, aqui do outro lado tem uma rede, uma rede chamada Kagome, que é uma rede... Eu tenho discutido isso muito com o Rubem, mas é uma combinação complicada de triângulos. Muito bem. Essa rede, se a gente transpor o argumento que eu acabei de expor para a rede triangular, ela vai gerar frustração também. Aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas isso é... são assim... coisas... especulações puramente teóricas, não tem... não existe isso no mundo real. Bom, existem sistemas que essas redes frustradas, tipo triangular, frustradas, no caso da triangular com interações entre ferro, no caso da Kagome com interação entre ferro, elas existem no mundo real. Existem sistemas físicos que apresentam essas redes. Então, para provar para vocês que isso existe, eu botei aqui embaixo um difratograma de um certo sistema físico, que agora não me lembro mais o que é, mas, enfim, existem. Isso aí não é por especulação teórica. A gente, quando está fazendo essa discussão, está tratando de coisas que aparecem no mundo real. Deixa eu só fazer para quem gosta de coisas aplicadas. Existe muita... Muita não, mas existe na literatura uma discussão que sistemas magnéticos que têm forte frustração geométrica são muito bons candidatos a ter efeito magneto calórico gigante. Isso significa, para quem gosta de aplicações, etc., significa que, potencialmente, esses sistemas frustrados, poderiam ser um bom material para construir dispositivos com efeito magneto calórico gigante. Mas não é isso que eu vou discutir. Só estou tentando motivar para o outro lado o problema para vocês. Muito bem. Agora, existe uma coisa que acontece nesses sistemas com frustração geométrica. A frustração geométrica tende a evitar qualquer tipo de ordem de longo alcance. Mas, ao mesmo tempo, ela cria uma fase, não é a fase, ela cria um estado que é um estado um pouco estranho, que a gente chama de spin líquido. Eu vou me referir nessa discussão só a spins líquidos clássicos. Spin líquidos quânticos são um mundo muito, muito interessante, mas não vale, não está na nossa discussão. Muito bem. Então, o que é, como eu estou dizendo, esses sistemas fortemente frustrados, podem gerar em baixa temperatura, o que a gente chama de spin líquido. O spin líquido clássico, para tentar sintetizar de uma maneira bem simples e compreensível para vocês, é uma espécie de paramagnetismo onde as correlações de curto alcance entre os spins são muito, muito fortes. Então, ele é diferente do paramagnetismo de alta temperatura. Esse spin líquido que aparece nos sistemas que são frustrados geometricamente, tem características próprias. O importante aqui é não imaginar que isso é alguma coisa diferente do paramagnetismo de alta temperatura. E o que é interessante é que a presença da frustração geométrica, a presença desse tipo de estado de spin líquido, em geral, impede o ordenamento de longo alcance. Muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, bom, e agora, toda essa discussão para chegar talvez nesse slide aqui que talvez seja o mais importante. Ora, existem sistemas físicos reais em que são observados algum grau algum grau de vidro de spin observado. Eles são diferentes dos vidros de spin canônicos, etc., mas o mais importante que eu acho que não esqueci de dizer, eles são também geometricamente frustrados. Então, deixa eu reposicionar a discussão. Esses sistemas que estão lá aqui descritos são sistemas geometricamente frustrados que apresentam em alguma medida comportamento tipo vidro de spin. E o interessante é que ou os níveis de desordem são muito baixos ou sequer existem. Então, a gente sempre a gente está tem, espero ter convencido por vocês que vidro de spin está associado à desordem e frustração. Nesses sistemas geometricamente frustrados aparece um comportamento tipo de vidro de spin, mas a desordem é muito baixa ou inexistente. Então, uma das coisas que a gente é levado a pensar imediatamente é que, bom, a frustração geométrica está gerando esse comportamento vidro de spin. Mas aí, então, a gente entra num paradoxo porque a frustração geométrica em geral deveria dar origem a um comportamento líquido de spin. Então, esse aparente paradoxo é o objeto da nossa atenção e a gente começou a trabalhar sobre isso. Então, aqui eu estou o sistema físico específico que nos interessou é esse aqui que está descrito aqui, cobalto, bom, está aqui ele, para mim é difícil falar. Então, esse sistema físico é um sistema físico que tem, ele parece que tem comportamento tipo líquido de spin, ele apresenta também comportamento tipo vidro de spin, a desordem é muito baixa e mais interessante ainda, existe uma especulação pelos autores desse trabalho experimental que pode haver formação de pequenos clusters de spin. Muito bem, então, como conciliar tudo isso? Então, a partir daí a gente começou a trabalhar, a fazer um pouquinho de teoria com o Matheus Schmidt, com o Fábio Zimmer e depois, agora, com o Rubem e com o Alexandre. Então, a gente volta para a nossa clusterização, então, de novo, na parte, a gente separou o modelo, o modelo mais simples possível, o modelo de Isen, separou, clusterizou o modelo de Isen, separou numa parte intra-cluster, com as interações entre os spins estão dentro do cluster, uma parte inter-cluster, que basicamente é a interação entre clusters, e como é que a gente coloca a geometria, como é que a gente coloca essas geometrias frustradas? Bom, a parte inter-cluster a gente trata como, usando a abordagem de Paris e com réplicas, etc., mas na parte intra-cluster a gente introduz clusters com geometrias frustradas, pode ser triangular, pode ser cagomé, então, o problema aqui é tratar os dois, a parte intra-cluster e intra-cluster que são acoplados, então, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, a gente vai obter a termodinâmica, vai dar termodinâmica para uma solução ponto de célula, nós vamos obter os parâmetros de ordem, só que esses parâmetros de ordem vão depender da parte intra-cluster, esses parâmetros de ordem que dão a fase de vídeo-spin vão depender da interação da parte intra-cluster, então, a gente cria uma autoconsistência, eu preciso resolver a parte intra-cluster para conseguir calcular os parâmetros de ordem e aí eu crio como eu disse uma autoconsistência no problema, basicamente, um dos maiores se a gente domina bem como tratar a parte de vídeo-spin, a gente precisaria em princípio tratar a parte intra-cluster, então, a gente precisa ter uma espécie de um resolvedor de cluster, não vem ao caso aqui também entrar nesses detalhes, muito bem, então, aqui eu tenho duas redes, uma rede quadrada, que não é frustrada, e uma rede cagomé, aqui a interação antiferro, nas duas redes, na rede de cima, a rede quadrada, e na rede de baixo, a rede cagomé. Esse pessoal, o Fábio Zimmer e o Matheus Schmidt, ou na ordem inversa, o Matheus Schmidt e o Fábio Zimmer, que o Matheus era o doutorando na ocasião e o Fábio era o seu orientador, eles introduziram uma versão muito sofisticada do problema, que é, que inclui um outro tipo de aproximação, que é esse CCMF, Correlated Cluster Mean Field. Então, esse Correlated Cluster Mean Field permite que a gente leve em consideração também as interações na superfície do cluster, por exemplo, aqui na rede cagomé, vocês estão vendo essas setas aqui, eu tenho aqui, a rede cagomé está aqui em linha cheia, a estrela de Davi, e ali eu tenho a interação das bordas da rede cagomé, o spin, dos spins da superfície. Isso é uma coisa, um tratamento bem sofisticado do problema, que não vale a pena também entrar em detalhes, mas o importante é que, quando eu calculo o meu diagrama de fase, eu obtenho dois tipos de comportamento bem distintos. Na rede quadrada, que é a rede não frustrada, o J0 aqui representa a interação antiferro, o J0 ali, eu tenho aqui, os meus eixos são temperatura em unidades de J, J, eu vou explicar o que é J, e o outro, e o eixo, a abscissa aqui, é J0 sobre J. Então, são as interações antiferromagnéticas dentro do cluster em unidades de J. A desordem nesses problemas, a gente modela o J e J, ou a interação desordenada, nesse caso, que é uma interação entre clusters, como sendo uma variável aleatória que segue uma distribuição gaussiana. Então, esse J que aparece aqui, no diagrama de fase, é a variância da distribuição gaussiana. Então, quando a variância é larga, o sistema é muito desordenado, quando a variância é baixa, o nível de desordem é pequeno. Mas, então, eu vou botar a temperatura em unidades de J, e a interação antiferromagnética intra-cluster em unidades de J. Então, quando eu estou aumentando aqui a interação antiferro, antiferro intra-cluster, o que acontece? Quando a interação intra-cluster, eu estou me referindo aqui à rede quadrada, eu estou discutindo a rede quadrada, quando a interação intra-cluster é pequena, quem vence, quem vence é a interação desordenada, que gera essa ordem de longo alcance vidro de spin, só que agora não é mais um vidro de spin entre spins individuais, é um vidro de spin entre clusters. Então, a gente vai chamar essa ordem vidro de spin como cluster-spin-glass. Por isso, é CGS, ou vidro de spin de cluster. Muito bem. Bom, mas aí eu vou aumentando, aumentando a interação intra-cluster, antiferro e intra-cluster, até que chega uma hora que essas interações começam a dominar, e isso aparece muito em função do tratamento esse usando o CCMF. Então, aparece uma ordem de longo alcance anti-ferro. e evidentemente a alta temperatura tem a fase paramagnética. Mas então, o mecanismo aqui é claro, eu tenho uma competição entre as interações dentro do cluster com as interações entre os clusters. Uma é uma interação que tende, a interação entre os clusters que é desordenada, tende a formar essa fase clúter-spin-glass, e a interação dentro do cluster, que é uma interação anti-ferro magnético usual, tende a gerar essa ordem de longo alcance anti-ferro. não tem nada de mais nesse, 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 dá trabalho calcular, mas não tem nada de mais nesse diagrama de fase da rede quadrada. Ele parece bem, bastante razoável. Mas o que acontece quando a gente vai para a rede de Cagomé? Quando a gente vai para a rede de Cagomé, a fase e a interação anti-ferro magnético intra-cluster é pequena, a gente tem a formação aqui dessa fase cluster-spin-glass. mas quando eu aumento agora na rede frustrada a interação anti-ferro magnético, o que eu estou fazendo na verdade é aumentar a frustração geométrica do meu problema. Então, quando eu aumento a frustração geométrica do meu problema, a primeira coisa que acontece é que essa fase anti-ferro é, desculpe, é substituída agora por uma região líquido de espinho. Ou seja, aquela região que tem uma espécie de paramagnetismo viscoso, a minha imagem que eu tenho na cabeça é que se eu estou em alta temperatura os meus espinhos estão flutuando fortemente devido à energia térmica, mas quando eu vou baixando a temperatura eu vou em função dos efeitos de frustração geométrica eu vou entrar nessa fase líquido de espinho que é uma espécie de paramagnetismo viscoso. Aí a temperatura já não consegue fazer com que os meus espinhos flutuem na intensidade que acontecia quando eu estava em alta temperatura. Mas existe um outro efeito importante. Mesmo quando eu vou aumentando a minha interação antiferro magnética dentro do cluster a fase cluster espinho é robusta. No caso da rede quadrada logo logo ela era sobrepujada pela fase antiferro. Mas aqui não. Aqui a fase vidro de espinho ela é aumentando a interação antiferro ou se vocês pensarem de uma outra maneira diminuindo a desordem é uma outra maneira de pensar a minha fase vidro de espinho continua existindo ela existe em muito baixa temperatura mas ela é robusta. E a presença dessa fase vidro de espinho mesmo quando o J0 em unidade de J é muito grande tem a ver com a existência com a presença dessa fase líquido de espinho que aparece bem acima dela em temperatura. E isso é um efeito que aquele sistema físico que eu mencionei para vocês ele está era aquilo que aparecia ele está tendo aquele sistema físico tinha evidência de comportamento líquido de espinho mas também apresentava graus apresentava evidência de comportamento ele apresentava evidência de comportamento líquido de espinho e apresentava evidência de comportamento vidro de espinho muito bem mesmo com desordem muito baixo esse diagrama da rede Cagomé ele está mais ou menos se encaixando no que está ele tem as características descritas naquele sistema físico que eu mostrei anteriormente esse aqui esse aqui bom vamos voltar aqui muito bem então como é que a gente pode entender o problema bom vamos a gente pode calcular o momento magnético líquido do cluster que é esse que barra aqui então eu estou fazendo estou mostrando aqui nesse slide que eu estou apresentando para vocês o comportamento em temperatura do parâmetro de ordem vidro de espinho que esse Q aqui notem aqui que a linha de almeida o cuperon está colocado bem aqui então exatamente quando o cuperon é zero esse parâmetro de ordem vidro de espinho deixa de ser zero é a transição vidro de espinho mas esse 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 que barra aqui como eu disse ele está associado ao momento ao momento magnético total do espinho que é uma coisa complicada ele quando a gente vai baixando a temperatura ele é mais ou menos constante e em um certo momento quando a gente se aproxima da transição vidro de espinho ele começa a ficar ele começa a crescer isso não dá para imaginar porque o que está acontecendo é que a interação vidro de espinho está de alguma maneira excitando o cluster para favorecer o ordenamento vidro de espinho muito bem eu vou eu quero deixar o comportamento do que barra para mais tarde e vou mostrar para vocês como é que eu sei que eu tenho líquido de espinho no problema vocês devem ter se perguntado o que acontece com a evidência do comportamento líquido de espinho tem a ver com o comportamento da entropia o que acontece é que se o meu comportamento se o meu sistema que corresponde aqui a linha cheia quando o J0 é igual a zero eu não tenho frustração nenhuma o que acontece é que a minha minha entropia ela 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 tem um comportamento eu acho que usual ela quando chega na fase vidro de espinho ela decresce com temperatura e mas quando eu ligo a interação antiferro o que acontece é que aquele a degenerescência das configurações individuais do espinho gera um comportamento diferente em relação ao comportamento não frustrado a 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 br19 ela e ela iria por um valor não nulo inteprego a a zero refletindo a degenerescência do estado fundamental do sistema frustrado e a a a muito bem o que que isso significa significa que o calor específico ele vai apresentar um máximo de baixa temperatura que está associada a a a transição via de espinho mas vai associar o máximo, e vai aparecer também o máximo de alta temperatura que está associado à mudança da curvatura do comportamento da entropia, que se dá uma temperatura que a gente vai chamar de T estrela. Esse comportamento T estrela é o que determina aqui, agora eu voltei para os meus diagramas de fase, essa linha tracejada que determina a presença da fase líquido de spin, T estrela está aqui, essa linha tracejada foi marcada olhando para o comportamento do calor específico. Muito bem, então daqui a gente pode ver claramente o efeito da frustração que aparece dentro do cluster. Muito bem, agora eu vou passar e vou tentar olhar aqui, aqui vamos tentar sintetizar toda essa discussão, essa figura aqui. Então lá em cima eu tenho o comportamento do Q barra, que é o meu momento magnético total do cluster, o calor específico e embaixo está a entropia. Então eu tenho os efeitos que eu acabei de escrever para vocês, da entropia, do calor específico, a presença desses dois máximos, mas o que acontece com o momento magnético total do cluster? Ele vem descendo, vem descendo, vem diminuindo. Por que ele vem diminuindo? Bom, quando a gente vai indo para a baixa temperatura, se a rede não é frustrada, as interações anti-ferro devem dominar, devem começar a dominar em baixa temperatura, o cluster fica totalmente compensado, o seu momento magnético total é zero. Compensado significa que fica todo mundo alinhado antiparalelo, antiparalelamente. Então o cluster se compensa perfeitamente, o momento total do espinho é zero. Muito bem, o que acontece com a frustração? A frustração, quando a gente vai colocando frustração, botando o J0 no problema, aumentando a interação anti-ferro magnético na rede frustrada, nesse caso a rede Cagomé, ele não vai ser totalmente compensado. Ele evita esse mecanismo de compensação e em um intervalo de temperatura ele continua finito, não compensado. O cluster não compensa por causa da frustração. E exatamente por isso que, perto da interação anti-ferro, ele, desculpa, perto da transição anti-ferro, as interações desordenadas entre os clusters se aproveitam do fato que o cluster não está compensado, e mesmo quando a desordem é muito baixa, ainda existe o cluster não compensado, então a interação desordenada, que dá origem ao cluster glass, ao cluster spin glass, consegue se realizar, gerando então essa fase, cluster spin glass. Não sei se eu fui claro aqui, mas esse é o mecanismo importante, é entender que a frustração geométrica evita a compensação do cluster anti-ferro magnético. Ao evitar a compensação do cluster anti-ferro magnético, ele, mesmo que a desordem seja muito baixa, como o cluster não é compensado, ele tem um valor finito, o seu momento magnético total, então a gente cria as condições para que a interação desordenada entre os clusters possa agir e gerar essa ordem de longo alcance em cluster spin glass. Muito bem, muito bem. Esse conjunto de trabalhos, a gente mandou para o Fiscal Review B, eu sempre achei esse trabalho interessante, o trabalho de doutorado do Matheus, com orientação do Fábio, e a gente mandou para o Fiscal Review B, e o Fiscal Review B recusou, disse que um dos referias lá, disse que não entendeu nada, muito bem, azar. Aí a gente mandou, fez o óbvio, aqui no Brasil, quando a gente não consegue publicar no Fiscal Review B, manda para o Journal of Fiscal and Density Matter, a revista inglesa. E para nossa surpresa, esse artigo foi escolhido na época como artigo da semana na América Latina. Então, isso aí, o nosso trabalho não era tão desprezível como o referido do Fiscal Review B quis nos colocar. Muito bem, só para terminar, acho que eu já, já está mais de uma hora, eu vou só relatar em dois minutos aqui o que eu estou fazendo com o Rubio e com o Alexandre, é o seguinte, a gente, tudo que a gente fez antes, a gente, a interação intercluster, a interação desordenada intercluster, era tratada como uma interação campo-médio, como problema de campo-médio, ou seja, a interação de alcance infinito. Então, uma das coisas que a gente pode se perguntar, bom, se esses resultados eram robustos, se a gente começasse, desse um jeito de sair dessa, do campo-médio, dessa, dessa, desse, dessa ideia de interações de alcance infinito. Então, a ideia, o Rubio é um especialista nisso, junto com o Alexandre, foi aplicar essa técnica chamada da Random Network. Essa Random Network é uma técnica que é muito interessante, porque é uma técnica que permite colocar no problema a conectividade, no caso de uma rede de spins, a conectividade dos spins, mas sem declarar que tipo de rede a gente está tratando, se é ferro, se é rede, desculpe, se é quadrada, se é triangular, se é cagomé, etc. Então, ela é, ela é, perfeita para o nosso procedimento de clusterização, porque a gente, quando clusteriza, separa, numa parte intracluster, numa parte intercluster. A parte intercluster, a gente pode tratar usando o Random Network. Isso significa dizer que a gente pode, usando essa técnica, colocar no problema a conectividade entre os clusters, e a conectividade entre os clusters pode ser muito grande, mas o limite mais interessante é que ele pode ser muito pequeno. Eu não vou, eu vou passar adiante, porque eu já estou falando há muito tempo, e a gente já tem resultados nesse problema na rede triangular, não na rede de cagomé, em que a gente, basicamente, se é aqui a conectividade dessa, dos clusters, C, C16, é como se a gente estivesse se aproximando, esse limite C igual a 16, é como se a gente estivesse se aproximando do cluster mean field, da teoria campo médio para os clusters, que eu discuti anteriormente. Mas quando o cluster, quando a conectividade é pequena, no caso C igual a 8, C igual a 4, a gente pode ver que aquele diagrama de fase que eu tinha mostrado para vocês, não se altera muito. Mas, por outro lado, há um nível de frustração, aqui dá para ver, aqui nós colocamos o nível de frustração pela inversa da conectividade. Então, quando a conectividade é infinita, corresponde a esse C, a origem aqui do meu diagrama. Então, a frustração, o grau de frustração depende, basicamente, da interação antiferro. Então, eu tenho interação antiferro menos 2, mas aí a frustração cresce para menos 3, cresce mais ainda para menos 5. Mas o que esse diagrama, o que essa figura está mostrando, do nível de frustração com a conectividade, é que, quando a gente, a conectividade desse network de clusters é baixo, a frustração também pode ser afetada, o nível de frustração também pode ser afetado. E ele aumenta. Então, isso nos diz que aqueles efeitos que a gente estava atribuindo à frustração que foram obtidos na teoria campo-médio, na verdade, se a gente considerar correções à teoria campo-médio, eles são mais evidentes ainda, eles são mais fortes. Muito bem. Então, eu vou concluir aqui a minha exposição para vocês com essas conclusões. Mas a conclusão, está aqui escrito. Eu não vou ler, vocês podem ler, mas eu acho que a conclusão mais importante, se vocês me permitem, eu vou... Talvez a parte mais interessante nessa parte aqui, é que é esse termo, essa ideia de que a frustração leva a clusters não compensados que potencializam os efeitos da desórbida. E esse talvez seja a mensagem mais interessante. Mas a mensagem mais geral, mais interessante, eu vou me permitir passar lá para o fim, eu tinha preparado um monte de coisa para vocês, mas a conclusão mais interessante está aqui. Clusters cria um mundo que tem diferenças importantes em relação ao mundo dos spins individuais. Aqui eu coloquei uma fotografia bem bonita de Porto Alegre, Porto Alegre é mais feia que isso, mas não importa. Mas o ponto é esse, clusters, o magnetismo de clusters gera efeitos, efeitos estranhos que a gente não consegue observar em magnetismo quando a gente está pensando em magnetismo dos spins individuais. Só para dar uma... mostrar para vocês, isso é um outro trabalho, não vou ter tempo de discutir, por exemplo, uma das coisas que a presença de clusters faz é que quando eu aumento o campo magnético, eu induzo uma fase de vídeo-spin, isso aqui é um comportamento experimental. Muito bem, a teoria de vídeo-spin dentro da... a famosa linha de Almeida-Taulis diz exatamente o contrário, quando eu aumento o campo magnético, a minha fase de vídeo-spin, que é essa replica symmetry break solution, ela tende a ser suprimida quando eu aumento o campo. Então, isso dá uma ideia para vocês de como os clusters podem mudar o mundo, os clusters magnéticos podem mudar o mundo. então, acho que é isso, não sei se tem alguém aí ainda. Muito obrigado, Sérgio, gostei muito do seminário, foi ótimo, deu para aprender bastante coisas sobre clusters, mas agora eu vou abrir para perguntas, questionamentos, então, quem quiser fazer uma pergunta para o Sérgio, pode abrir o microfone e ser direto aí, fazer a pergunta, dúvidas, com certeza aí. É, pois é, mas, se ninguém tem, eu vou, na verdade, Sérgio, eu tenho duas perguntas, né? Um, não sei, só um pouquinho, só um pouquinho, Adalto, eu não estou te vendo, te coloca aí, deixa eu me colocar aqui, e aí eu posso, é o olho no olho, aqui o troço, tá bom? Tá. Tá aparecendo, não? Não, não consigo te ver ainda. Ah, peraí, eu acho que você tem que fechar o, você tem que fechar a apresentação, Sérgio. Eu tenho que fechar o quê? A apresentação. Tá, peraí, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É só ir aí no, onde você colocou para ativar a apresentação e colocar, é, desaparecer, né? No mesmo lugar onde você colocou apresentar, só ele clicar e ele sair da apresentação. Pronto, saí. Tá, tá, tá. Agora eu consigo ver... Certo, agora. Uma é uma curiosidade, né? Quando você mostrou os seus diagramas de fase, você tinha linhas contínuas e linhas pontilhadas, não é isso? eu acho que se refere para a linha de primeira e de segunda ordem. Deixa eu me lembrar que, no caso aqui, por exemplo, da rede quadrada, não sei se tu te lembra, aí é verdade isso, aparece transição, aparece um ponto tricrítico aí, no caso da rede quadrada. Pois é, essa é a minha primeira curiosidade, né? O ponto tricrítico, ele está na linha que separa o spin glass do... Tanto da paramagnética quanto do... Do antiferro. Do antiferro, né? Ele fica um pouco deslocado lá da linha de líquido, do spin líquido. É, é... O... Esse... Esse ponto tricrítico aqui, eu vou tentar explicar, de onde que aparece essa mudança, no caso da rede não frustrada, na rede quadrada. É... É que, na rede não frustrada, tu te lembra do modelo Gattach-Sherton? Aham. O modelo Gattach-Sherton é um modelo de três estados de spin. Spin mais menos um e spin S igual a zero. Os clusters, eles são uma espécie, eu já discuti muito com o Rubens sobre isso, eles são uma espécie, sim, de... Quando não tem frustração, e até quando tem frustração, o Rubens está ali me olhando, eles são uma espécie de sistemas de spin de muitos estados. Então, um dos estados que aparece aqui, que exatamente corresponde à compensação total dos spins, e no caso do Gattach-Sherton corresponde ao S, é o S igual a zero. Então, se tu te lembra do diagrama de fase do modelo Gattach-Sherton, temperatura pela constante de anisotropia, O modelo Gattach-Sherton, além da interação spin-spin, tem um termo de constante de anisotropia que favorece o estado S igual a zero. Esse é o mecanismo que dá origem ao ponto de crítico no modelo Gattach-Sherton. E aqui é similar. O que tu tem, quando tu vai baixando a temperatura, um dos estados possíveis do meu momento magnético total do cluster é S igual a zero, é o estado totalmente compensado. Então, é como se tu estivesse aqui reproduzindo o mesmo mecanismo que aparece nesses modelos de multistados desordenados. De alguma maneira, o estado compensado aqui, ele vai ser favorecido e aí a transição, exatamente como aparece no modelo Gattach-Sherton, ela troca de ordem, de segunda para a primeira ordem e aparece um ponto de crítico. Agora, eu tenho que dizer também que esse trabalho não foi muito focado em descrever perfeitamente a posição do ponto de crítico. Então, a posição aqui que eu mostrei no diagrama de fase pode não ser perfeita. Não, é exatamente isso. Se você introduzir flutuações, eventualmente, mas o cenário é esse, né? você pode deixar um cenário loucura, né? É, no mundo, é, isso é, tu tem esses problemas de cluster, de alguma maneira, eles representam, eles têm um mapa com esses problemas, principalmente quando não tem frustração. Quando tem frustração, eu até, agora, um trabalho que eu estou fazendo com o Rubem, a gente, com o Rubem e o Alexandre, a gente mostra numa rede não frustrada que aparece um comportamento muito similar ao Gattach-Sherton, com pontos tricríticos, etc. Lá a gente se preocupou em localizar isso. Mas aqui, tem que ver, essa é a parte importante. O cluster total, o momento magnético total do cluster é uma variável que tem um comportamento complicado e ela é a chave para entender tudo o que está acontecendo aqui. Certo. Tá bom. Só um, mais uma pergunta, sim. Esse tratamento em redes bidimensionais, então, o seguinte, você acha que, você consegue entender alguma coisa em sistemas complexos como os pyroplocs, por exemplo? Se você for... É, assim, a nossa interação cluster glass aqui, cluster spin glass, é campo médio, então não tem dimensão. O que tem dimensão aqui é o cluster. Nesse caso, a gente usou clusters, assim, em duas dimensões. Mas a gente pode usar cluster em três dimensões também, não importa, porque a interação é campo médio. Mesmo quando a gente faz aquele tratamento random network, é um campo médio melhorado. Mas, então, tem que tomar um certo cuidado. O que a gente está fazendo aqui, nessa abordagem, é tentar colocar dentro do cluster os efeitos da frustração. Isso pode ser feito em duas dimensões, em três dimensões, não importa muito, porque os efeitos da frustração geométrica que vem desse grau de liberdade, dos graus de liberdade intra-cluster, vão acabar determinando o próprio comportamento do cluster spin glass. Agora, eu gostaria de usar essa abordagem aqui para descrever vários problemas. O problema é que a gente precisa garantir que os sistemas físicos tenham formação de cluster, porque senão essa teoria aqui é muito bonita, mas não descreve o mundo real. Então, a gente, por isso que, e agora tem vários sistemas físicos que parece que o cluster é uma coisa que, agora, por essas técnicas aí, ele pode ser bem caracterizado a presença de cluster. Bem, eu não digo, mas existe a possibilidade de caracterizar bem esses clusters. Mas, imagina, a gente poderia, em princípio, em tese, a gente poderia botar qualquer estrutura para o cluster. O nosso problema é resolver, porque se tu aumenta muito o tamanho do cluster, daí, nós temos que dar um jeito de resolver esse cluster. Por isso que eu coloquei que a gente precisa ou fazer diagonalização exata, ou o Rubem, Rubem, fica calmo, ou ter um outro tipo de resolvedor de cluster, por exemplo, simulação, eu tenho pensado muito nisso, em colocar simulação para resolver o cluster, porque isso talvez permitisse criar cluster grande. Deixa eu fazer um comentário já nessa tua, nessa tua, relacionada a essa tua pergunta. O que eu gostaria mesmo é de fazer uma conexão com nanomagnetismo. Para fazer essa conexão com nanomagnetismo, a barreira é exatamente essa, eu preciso ter os clusters grandes. e eu não consigo ter clusters grandes porque eu estou numa barreira técnica que eu preciso resolver o cluster. E outra coisa muito interessante é que aqui, eu não falei, a gente sempre colocou que as interações da intracluster são uniformes, são antiferromagnéticas. Mas o que eu posso fazer também é, uma outra possibilidade que eu tenho pensado também, é usar esses cálculos de DFT para fazer cálculos realistas das constantes de exchange que tem dentro dos clusters nos sistemas reais. Então, eu posso ter um valor numérico ou pelo menos uma relação entre constantes de exchange e aí eu estaria, se eu conseguisse aumentar o tamanho do cluster e conseguisse incorporar essa informação realista das constantes de exchange, seria o Nirvana, aí a gente está fazendo nanomagnetismo e aí, bom, a gente está bem próximo de uma descrição bem mais realista do problema. Ok. Tá lindo. Legal. Bom, outra pergunta, mais alguma pergunta? Tudo bem. Eu só queria só fazer uma questão em relação ao seu último comentário que eu acho bem interessante em relação a falar que os clusters, vários clusters, eles têm comportamentos bem distintos de olhar o sistema individualmente. Então, nesse sentido que você falou, você pode meio que desprezar a geometria interna dos clusters, de cada um dos clusters e pensar a geometria do sistema geral? Não, não. É assim, o que eu quero fazer, o que a gente está tentando fazer, é o seguinte, é fazer uma abordagem em que a gente consiga capturar o fato que existem clusters, que talvez o comportamento coletivo seja determinado não por spins individuais, mas pelos clusters. Os clusters é que estão interagindo para gerar a ordem de longo alcance. A geometria desses clusters, elas não tomam, elas não são, passam a ser a geometria relevante do problema e a geometria interna da rede pode ser meio que jogada por debaixo da descreta desprezada. Eu vou fazer a seguinte imagem para ti, em princípio eu teria uma rede de spins, uma rede cúbica, tetagonal, etc. Quando eu faço essa minha formulação de clusterização, eu deixo eu ter uma rede de spins e passo a ter uma network de clusters. Eu não sei se eu preservo a estrutura da rede original, mas... A rede original deixa de ser importante e o que faz de ser importante é a geometria dos clusters. Exatamente. A geometria que começa a ser relevante é a geometria do cluster. E ali não parece... Você pode pegar uma geometria quadrada, básica, mas a geometria do cluster é que vai estar no final das contas. Exatamente. Então, o truque é esse. Eu já não tenho... Reformular o problema, eu já não tenho uma rede de spins, eu tenho uma network de clusters e a estrutura geométrica que importa é a que está dentro do cluster. Essa... O comportamento... Como o comportamento coletivo depende do momento magnético total do cluster, esse momento magnético total do cluster é determinado por uma combinação de cores. A primeira delas é a geometria do cluster. A segunda são as interações que aparecem dentro do cluster. E aí, você pode botar temperatura também, porque a temperatura está lá. A temperatura está fazendo os spins flutuarem dentro do cluster. Isso pode afetar o momento total do cluster. Mas o truque é esse. Imaginar que eu saio da minha rede de spins individuais, vou para essa network, que eu não sei como é a tradução em português, para não dizer... Essa network de clusters. E aí, quem é importante nesse caso é a geometria do cluster. Esse grau de liberdade, esse mundo intra-cluster. e isso, bom, eu tentei convencer vocês que isso muda um pouco o mundo como a gente conhece. Obrigado, muito satisfeito. Se tiver mais alguma pergunta, Alberto, dúvidas... Eu posso fazer propaganda aqui do nosso... Vontade. Se algum de vocês não se assustou com o que eu falei, e de alguma maneira ficou interessado em... Vocês, ouvintes, ficaram interessados nessa discussão, por favor, vocês podem entrar em contato comigo, a gente tem um grupo aqui com o Rôme, e uma das coisas que a gente precisa... Não quero... Eu sei que vocês têm uma pós-graduação aí, mas uma das coisas que a gente precisa são alunos de uma pós-graduação. Então, nós temos vários problemas e, como eu disse, é só... Se vocês não se assustaram, que eu acho que é mais fácil ter se assustado com essa discussão, ou se... Então, se vocês se interessarem, ficaram interessados, nós estamos abertos aqui a receber gente para trabalhar. você fez bem, você escondeu a parte dos tensores lá, nem comentou dos cálculos aí. Não, 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 eu não tenho ideia. Por experiência própria, Comentou os tensores ali, o pessoal ficou na boa. É, eu tentei evitar aqui essa discussão técnica, porque, sabe que esse problema das réplicas é um problema, é muito chato esse troço aí de tratar. Então, nem falo muito nisso para não assustar, mas não se preocupe, a gente já está tudo dominado aqui entre nós, não é, já... Réplicas a gente consegue levar sem maiores problemas. Bom, eu sabe, eu quero agradecer de novo a vocês esse convite, eu não sei como é que ficou o seminário, mas... Ah, foi ótimo, Zé. A gente agradece muito, foi muito bom. E aqui nós só temos mestrado, né, então, não, né? É, por falar, bom, melhor, se algum, se alguém com mestrado terminou aí com vocês que estiver interessado em fazer doutorado aqui, poxa, será muito bem-vindo. Ah, tem uma estudante aqui perguntando quais são as classes, novas classes de problemas que vocês, assim, se eu entendi a pergunta dela, as classes de problemas que vocês estão abordando. Bom, é... É uma doutora de mestrado aqui, fazendo perguntas específicas. Aqui, eu vou falar sobre as minhas linhas, tá, o Instituto é grande e tal. Então, eu tenho essa linha de trabalho que envolve desordem e frustração, e eu estou muito interessado nessa interface entre desordem e frustração geométrica, um pouco por essa ideia, por aquilo que eu acabei de falar, porque eu acho que tem potencial de aplicações em efeito magnetocalórico, que ainda... É uma coisa ainda a ser provada, mas eu tenho uma certa impuição que isso pode... 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 Pode ser usado, né, para efeito magnetocalórico. Mas eu também tenho uma linha de pesquisa, que aí é mais relacionada com outro rapaz, o Júlio, que eu mencionei ele no início da minha apresentação, que é em sistemas fortemente correlacionados, e mais especificamente é tratando com compostos de urânio. Você sabe que compostos de urânio... Urânio é um... São muito interessantes, porque em geral a gente sabe fazer magnetismo de espins localizados. E sabe também fazer magnetismo de espins itinerantes, mas quando a gente coloca urânio, urânio, os momentos magnéticos do urânio, que estão na camada 5F, que esses que importam, eles não são nem localizados, nem itinerantes. Eles têm um comportamento dual. Esse comportamento dual do urânio gera um monte de coisas exóticas, entre elas um problema conhecido como ordem oculta. Ordem oculta tem a ver com o sistema urânio, o TN2-silício-2, que foi... Isso foi medido em 1985, uma espécie, sim, de equivalente magnetismo dos cupratos. Os cupratos foram medidos, foram encontrados supercondutividade de alta temperatura em 1980 e pouco. Até hoje ninguém sabe o que são os cupratos. E esses compostos de urânio, como eu disse, é equivalente ao magnetismo. É equivalente ao magnetismo. Essa rida em ordem, ela foi descoberta nos anos 80, e até hoje ninguém sabe... Ninguém sabe... Rida em ordem é ordem oculta. O nome oculto é porque ninguém sabe caracterizar o que é essa. Então, eu tenho trabalho, eu tenho uma linha de trabalho nessas sistemas fortemente correlacionados que botam um pouquinho de supercondutividade, mas nesse momento eu estou muito interessado em escrever compostos de urânio. E esses compostos de urânio, como eu disse, dão origem a essa fase estranha e chamada oculta, etc. Mas não é só isso. Esses compostos de urânio têm também uma interface em efeito condo, magnetismo, que não vale muito a pena entrar nessa... discutir o que é efeito condo, mas efeito condo é outra daquelas coisas bem exóticas. Agora, como todo mundo, eu tenho que olhar um pouco para aplicações, porque senão a gente não vai sobreviver nesse novo mundo que a gente vive. É verdade. Então, por isso que eu tenho esperança que esses problemas de frustração e desordem abram um caminho para efeito magneto calórico gigante. Bom, vou agradecer novamente, Sérgio, muito obrigado pelo seminário, foi muito bom, agradecer a todos e todas pela presença, que estão aí até agora, já no seminário, e até semana que vem, no próximo, Adalto, se quiser falar uma coisa, se puder ir aí. De novo, agradecer ao Sérgio por ter aceito o convite, certo? Um abraço virtual, espero que a gente se encontre, né? Que volte. na matéria condensada, talvez, se for que tivesse, na semana que vem. Vamos tomar um uísque, né? Não posso mais tomar um uísque, o meu fígado começou a dar... Não posso nem tomar um uísque, nem comer muito churrasco, porque eu estou com uma coisa chamada ferratina no sangue. Eita, Paulo, eita. E aí eu tenho muito ferro no sangue.